Impressões sobre o começo do trabalho de Renato Paiva no Esporte Clube Bahia. A gente já falou sobre mudança de rotina, sobre as atividades, rigorosidade com horários e outras coisas mais. A gente vai trazer o parecer interessante sobre as atividades que vêm sendo executadas. Iremos falar também sobre mercado da bola, goleiro descartado, outro que pode vir da Europa e volante destaque no Brasil, que pode estar chegando para o Bahia por uma quantia grande para uma realidade que a gente viveu há pouco tempo. Isso e muito mais no vídeo de hoje, então preste atenção e vem junto com a gente. Fala, nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Contão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Se chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral. São pelo menos três conteúdos diários aqui no canal. A gente tem passado disso em todos os dias aí, recentes. Então é importante que vocês tenham com o sininho sempre ativado e mandando aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Marca a gente, arroba eu sou mais Bahia, arroba Matheus Barbasso, que a gente vai ter o maior prazer de repostar, tá? Dar essa moralzinha aí para a gente. Além disso, se você ainda não fez a sua fezinha lá no site da UxBet, você encontrou a melhor casa de apostas para você poder fazer a sua aposta esportiva. É só clicar no link da descrição ou no link que a gente vai disponibilizar no comentário fixado que você vai ser redirecionado para lá. Chegando lá, basta usar esse código aqui, o código BBMP, com ele você dobra o seu primeiro depósito e isso facilita muito a sua vida para você poder usufruir das rodas altas, da confiabilidade e da diversidade que você só encontra por lá, tá? Então não perde tempo, adiante do seu lado, tem competições acontecendo, basquete daquele jeito, né? E no Natal tem jogo de basquete para você ter ideia, a NFL e futebol com algumas ligas que ainda acontecem ao redor do mundo. Então não perde tempo, cara, chega junto e aposta lá no site da UxBet, beleza? Rapaziada, a primeira informação do nosso plantão do clube de hoje é um vídeo bem informativo, mas também opinativo do nosso querido Ulisses Gama, lá no canal Extracampo, ele tá ao lado do nosso querido Lula Bonfim e falou sobre o que ele pôde observar de perto das atividades de Renato Paia. Depois eu comento um pouco sobre o que a gente teve, a oportunidade de ver aí em duas vezes que a gente foi no CT a Varejo de Macedo ao longo da última semana, antes da semana de apresentações, tá? Vamos ouvir aí o que disse o nosso querido Ulisses Gama, que sabe demais, olha aí. Léo Fernandes, bom dia Ulisses, está acompanhando os treinamentos do Bahia? Na semana passada deu para acompanhar alguns, nessa semana tá tudo fechado. O que tá achando o trabalho treinador nesse período de treinos? Eu tenho gostado do que eu tenho visto, eu tenho a comissão técnica, além do Renato Paiva, claro, é uma comissão bem delicada, rígida, atenta. Eu vejo o Paiva cobrando bastante em relação aos atletas em termos de obediência, de posicionamento, inclusive ele foca muito durante os treinos táticos, na questão setorial, ele separa o campo ali com os conezinhos menores e dá um limite de posicionamento para cada linha e ele cobra sempre a pressão, a pressão na marcação, a pressão em cima da bola e também para quem tá criando, é sempre pedindo o tempo todo, quando os caras estão com a bola criando, é observar os espaços que estão sendo deixados, então ele meio que trabalha ali os dois lados ao mesmo tempo, enquanto a equipe tá ali marcando, fazendo pressão, quem tá com a bola fica com essa missão de encontrar o espaço para poder criar a jogada e tudo isso limitado em posicionamentos ali, em setores do campo, a ideia do Paiva é criar essa obediência tática dos jogadores para que, a partir do começo da temporada, isso seja executado dentro de campo. Também, reparei que ele gosta muito de individualizar algumas orientações, ele chamou muito alguns jogadores para conversar na semana passada, um deles, por exemplo, foi o Patrick Verón, ele chamou o Verón de canto, começou a explicar aqui, mostrou a pranchetinha, o posicionamento, como deve ser a movimentação, uma conversa que durou ali cerca de 5 a 10 minutos, orientando bastante, também orientando muito o Vitor Jacaré, por exemplo, sobre a movimentação dele em campo, sobre como ele deve se portar ali do lado do campo, eu tenho gostado, tenho achado os trabalhos do Paiva bem interessantes, é claro que é muito pouco, tá gente? Dois treinos não dá para ter uma avaliação completa, mas é bom que a gente traga aqui um pouquinho do que a gente está vendo, eu tenho achado o trabalho positivo, ele está, digamos, se organizando do jeito que dá, porque tem jogadores chegando, tem jogadores do sub-20 que estavam apenas compondo o trabalho, inclusive já não estão mais, é o caso do Whiteson, do Felipe Redaelli, do Iurichina, com a chegada dos jogadores contratados, como o Zagueiro Canudo, David Duarte e tal, não sei o quê, todos que a gente já falou aqui, isso vai sendo organizado aos poucos, e aí o Paiva vai ter o elenco que ele precisa para poder montar e fazer o que pensa, eu tenho gostado, eu tenho achado muito positivo, Lula Bonfim, se você tiver algum pitaco sobre o Paiva, fique à vontade, meu amigo. O que você falou, Ulisses, casa muito com o histórico de trabalho de Renato Paiva, ele vem de uma escola influenciada bastante, a escola portuguesa hoje é muito influenciada pela escola espanhola, que é herdeira do futebol total holandês dos anos 70, então quando você falou que ele exige para o treinamento uma pressão na bola, marcação-pressão, isso é herdeiro do futebol total holandês, então é isso que o torcedor vai precisar se acostumar a ver no Bahia, o Bahia vai tentar o tempo todo ter a bola, quando não tiver a bola o Bahia vai pressionar bastante, inclusive no campo de defesa do adversário, e ao mesmo tempo saindo do seu campo de defesa para o campo de ataque, vai tentar sair com a bola no chão em bloco, essa é uma característica dos trabalhos de Renato Paiva, e é natural que ele queira replicar isso aqui também no Bahia. Perfeito, os dois com a competência que ambos têm, conseguiram resumir muito bem. A sensação que eu tive acompanhando alguns treinos foi similar à de Ulisses, não só com relação à divisão das atividades, mas principalmente, pelo menos para mim foi o que chamou mais a atenção, isso que ele disse, de individualizar as orientações, chamar os atletas de canto, passar algumas instruções, é aquele treino que às vezes parece básico, de fundamento e de um aspecto ou outro específico, mas que no final das contas, para toda a conjuntura, para a estrutura tática da equipe, faz muita diferença. Bom, é difícil a gente controlar o resultado, o Paiva já falou muito sobre isso, de ter jogos que ele foi bem melhor que o adversário, mas acabou não vencendo. Mas a tendência é que quanto mais você vá bem nos jogos, mais triunfos você consiga, com mais regularidade, com mais frequência, com uma constância maior. Mas é interessante destacar que os atletas, e a gente está trazendo a nossa visão como comunicador, quem tem acompanhado de perto do time, torcedores e tudo mais, mas é interessante trazer a percepção dos atletas. E todos, quando foram questionados sobre isso, a gente entrevistou o Matheus Bahia, a gente falou já com os novos contratados, o Marco Vitor e o Nico Acefeiro, teve também entrevista com o Mugni, Jacaré, e muitos falaram sobre intensidade. E essa intensidade é em qualquer setor do campo, seja para atacar, seja para defender, seja para defender no ataque, que é a famosa marcação sobre pressão, marcação pós-perda. Então, assim, eu acho que logo de cara, mesmo sem conseguir ver ali, de certa forma, a equipe já no nível ideal de Renato Paiva, o que vai ser nítido, perceptível que o torcedor vai ser é essa intensidade. Essa intensidade na hora de perder a bola, na hora de tentar recuperar e tal, e a gente pode aproveitar bastante dos erros dos adversários, sobretudo dos adversários mais limitados, tecnicamente, aí, nesse mês. Mas vamos aguardar, tá? E com relação aos novos atletas, que ainda não foram anunciados, mas estão com a situação definida já, já fizeram exames médicos e tudo mais, eles têm participado das atividades, tá, gente? A imprensa não está podendo ir essa semana para o CT, e isso tem um motivo. Então, podem ficar tranquilos aí, que ele já está desenvolvendo as atividades junto com esses atletas também, tá? Informação, vamos falar de mercado da bola aqui rapidamente. Moisés Ramírez não deve vir. A gente já tinha comentado sobre a situação do goleiro, uma fonte lá do Equador tinha dito que o atleta viria, aí o Bahia iria comprar 70% dos direitos econômicos, o atleta foi visto no avião, botou o olhinho e tal, não sei o quê, mas ele realmente não deve vir. A informação vem lá do Equador, apuração aí da Mayra Baez, periodista desportiva, que falou que o goleiro Moisés Ramírez não vem para o Brasil, tudo é invenção da imprensa. É verdade que um time buscou a contratação do goleiro, mas a diretoria do Independiente Del Valle não chegou a cogitar a saída do equatoriano. Houve uma proposta, mas foi rejeitada. Não sabemos se foi do Bahia, né? Mas está aí a informação que ele não deve vir para o esquadrão de aço. Porém, outro goleiro, também, assim como Moisés Ramírez, conhecido de Renato Paiva, pode estar chegando. Informação de fonte quente, fonte forte, record.pt, lá de Portugal, trouxe a notícia de que Elton Leite está na agenda do Bahia de Renato Paiva, guardião, goleiro, né? Está de saída do Benfica. E a informação fala sobre o interesse do esporte Clube Bahia na contratação do goleiro. Elton não vive um momento esplendoroso no Benfica, mas é um goleiro de nível alto, né? Brasileiro, se destacou muito no Boa Vista e foi esse destaque que ele teve no Boa Vista que fez com que o Benfica tivesse o endereço de tentar desenvolvê-lo na sua equipe principal. Agora pode estar vindo para o Bahia, aparentemente, pelo contexto atual, pela situação, pelo desenvolvimento aí dos últimos meses, o Benfica também não deve causar tanta resistência para poder evitar a vinda do goleiro de 32 anos de idade, tá? Para vocês conhecerem um pouco melhor, Elton Leite, né? Que já foi nome de jogador que atuou no Bahia. Além de ter passado pelo Benfica e estar por lá nas últimas três temporadas, aquele que mais jogou foi de 2020, 2021, com 26 jogos. Ele também atuou pelo Boa Vista, atuou pelo São Caetano no Brasil, Botafogo, por um bom tempo, Criciúma e Patinga e Tuiutaba e J. Malucelli. Esses quatro últimos aí, lá no começo da sua carreira, entre 2011 e 2013, tá? Então, esse é o Elton Leite que pode estar a caminho do Esporte Clube Bahia. Beleza? Galera, outra informação para poder fechar o nosso plantão de cor de hoje é essa muito boa, tá, cara? Essa muito boa mesmo, é com relação ao Christian. Grande volante da equipe do Atlético Paranaense, o Vendê Casagrande trouxe notícias que o Bahia formalizou uma proposta pelo volante Christian do Atlético. O Tricolor ofereceu cerca de 3 milhões de dólares, em torno de 15,3 milhões de reais, para ter o jogador do Furacão e avançou nas tratativas. Negociação em estágio avançado, tá? Christian pode estar a caminho do Esporte Clube Bahia, negociações avançadas, tá? Ótimo nome, gente. Ainda jovem, mas nem tanto, já tem uma boa experiência, uma boa bagagem, fez gol no Bahia, inclusive, quando estava lá no Atlético Paranaense. Cara, quando você vai ver os comentários, olha, só torcedor do Atlético Paranaense lamentando a possível saída de Christian, né? Falando sobre o jogador. Aqui, um comentário só, inacreditável. Não dá para entender a diretoria, esse P.A. é bola demais, né? E a galera tudo comentando de maneira positiva. Aqui, ó, vice-campeão Libertadores perdeu no jogador para o Bahia. Esse é craque, boa, vem e monstro do torcedor do Bahia incentivando também, feliz, entusiasmado. Muito dinheiro, PQP. E é isso, gente, é isso. Teve até um torcedor que falou, é, o Bahia está se vingando daquela situação do VAR, da Sul-Americana e tudo mais, né? Sendo motivo aí de risada, de resenha também. Então, Christian está com a situação bem encaminhada para poder vestir a camisa do Esquadrão de Aço. Fiz até um comentário que eu faço questão de trazer aqui para vocês, justamente sobre isso. Uma hora o Bahia iria se vingar daquele VAR. Eu botei o Christian, seria excelente. Já tem Nico Acevedo, Diego Rosa, Mugni e possivelmente Metin. Nível sobe demais, demais, demais. Ótimo o nome. O de Christian, aguardemos assim nos próximos capítulos, tá? É isso, gente. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral. Forte abraço, até a próxima. Começou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?